E aí vai começar já caramba ela o rapaziada roubar meu lugar não Aqui uma injetada A gente vai montando essa injetada aqui 190 TBI de CB300 A motinha vai ser taxada Aqui Eu acho que é no álcool Eu esqueci, mas eu acho que é no álcool É no álcool sim, motinha vai ser taxada no álcool Deixa eu ver se esse carro tem essa moto já Mas eu acho que tá Liga aí Eu levei a injeção, a injeção já Tá, o donatão O donatão também quer sair Mas se não for, não vai esgotar E vai ser taxada no álcool com a moto A moto tá o inteiro original A gente vai colocar relação com a relação menor Com o TBI de CB300 E o kit 190 Tá achado aí Kits em KMP, todo mundo sabe que é um dos mais vendidos Do Brasil aí, tá aqui embaixo no link Na descrição Aí no link, tá na descrição Quem quiser comprar esse kit encaixado vai tá aí Só entrar, comprar, já vem com comando Com tudo aí pronto A gente vai usar aqui o comando nosso Que a gente desenvolveu aí como a gente quiser Tá galera, ainda não tem os comandos do pulzão aqui Mas logo eu vou tá colocando a perda nele E é isso aí ó E aqui tá com nós aqui o Júnior Veio lá no Maceió Pra fazer um curso de preparação É o bigode É o bigode É o seguinte Essa moto que eu ia montar vai ser ele Tá, não vai ser ou não Aí galera Ele vai montar essa moto aqui Aí ó Tem que aprender né Vai montar, vai fazer tudo Só vai fazer o comando Só vai fazer o comando E você acaba no cristão e sobe pra mão dele Ele vai fazer o resto aqui E vai regular o TBI também Aprender a regular o TBI É verdade Eu ensino, eu ensino Regular, ver certinho Vai achar que eu ensino Não tem muito o que fazer Não tem muito segredo É só montar e riscar fogo E acertar a relação aí Olha a embreagem preparada Aí galera O Pina, quem já tirou? Você Pina Você Pina Pina, foi o Pina que já tirou Tem mosquitinho na zona Tem dessa pra vender no Mercado Livre também Aí galera Vai fazer a embreagem aqui E os escapamentos que a gente tá lançando Vamos mostrar? Não, o escapamento vai ser Ah não, vai gravar o vídeo depois né Não, pera aí Vou fazer o vídeo Vou soltar o primeiro vídeo desse carro O vídeo do escapamento primeiro Depois dessa Cadê a minha? Pega lá a moto lá, Vinal Pra dar o seu escapamento Pega lá Pega lá Pega lá, Maceio Olha o bigode Escapamento é a moto original, tá galera A gente já vai ter pra vender Esse escapamento aqui já Da hora, hein, o escapamento A gente tá fechando uma parceria aí Com a 969 Que é a fabricante do escapamento O escapamento é top, fi O fi é um 18 A moto limita A moto é original É original, galera Faz aí, ó A moto vintão é bonitinha, né A 190 que andava Olha aí, a 190 Esse escapamento vai ter Pra todas as motos, mano 160 150 Vai ter pra turistas E as cores, ficão? Cores, todas as cores Por enquanto, galera Por enquanto Só tá fazendo preto Mas logo mais vai ter mais cores aí Mostra aí, ô Olha aí, galera, ó Ó, o escapamento é inteiro de inox, tá galera, ó É inteiro de inox aí, ó 969 Certo? Ó a curva do bagulho, ó A curva, galera, a gente sai Vai levar um pouquinho mais alongado, galera Esse escapamento é top, mano Vamos ligar ele aí Vamos ligar aí, ó A gente tá gravando esse vídeo aqui Mas acho que já vai ter saído um vídeo Do escap mesmo falando aí, tá galera? Vai que ele tá, não é só pra... A gente vai falar mais um pouco dele aí E mostrar mais uma vez Só de uma vez O escap aí, tá? Logo mais Ó, logo, ó O motinho original, o peão 18 Esse cara é doido, galera, ó Ó, logo mais vai ter... Peão 18, ó, tem rio também É Tem pra vender também o peão 18 Logo mais vai ter Vamos marcar do livro E o escapamento é pra vender Aí, galera, ó Vamos lá, o escapamento é pra mim Vamos lá Tá, vai dar uma falhada Ok, barulhinho, tio Então, galera, ó Quem quiser esse escape aqui É só dar um toque aí no telefone aí Dar um toque no celular E fazer a encomenda desse escape aqui Eu já tenho aí pra venda já É só ligar É só ligar aí É... A gente combina como que vai ser feito O pagamento Preview Dependendo os valores certinhos aí E o prazo de entrega Por enquanto, eu não tenho pronto de entrega aqui Na loja ainda A gente tá começando Ainda é fechar uma parceria aí Com a 9, 6, 9 Mas logo mais aí Se Deus quiser A gente vai ter aqui pronto de entrega Pra todas as motos Pelo menos umas... Pelo menos uns 3 escapas de cada moto aí Pra 150, pareta Pra várias motos Pelo menos uns 3 escapamento de cada O cliente chegar na loja aqui E já vai embora um serpamento Passa o cartão aqui Ou paga a vista A gente faz um preço legal aí Então... A gente vai desmontar essa moto aqui, ó Depois a gente volta já Com a parte de cima pré-montada Eu tenho que ficar voltando a desmontar O motor desse original Eu fiz aqui Até a minha vó Sem sinal Ela vai desmontar E é um negócio que já é um cargão graça Não tem bom tipo Beleza? Beleza, galera Aí, galera, ó A loja tá pronta Certo? Mas vocês vão perguntar Mas como assim tá pronto? Você fez a abertura do vídeo E não mostrou montagem de nada, ó O patro foi o Júnior aqui, ó Eu falei Júnior Júnior aí, ó Pra quem não conhece ele Ele veio de Maceió Fazer um curso aqui No outro giro aqui A gente não dá curso Mas ele veio fazer um curso aqui Mas a gente não dá curso não, tá? Eles não tem um pouco mais Com um monte de cara Que dá curso Nem pra ensinar ele direito Imagina se tivesse um monte aqui Então é o seguinte Eu falei Júnior Você vai montar essa moto aqui Você vai aprender a fazer o comando O quadrado Fazer todos os trampos Adaptar o tempo A gente já sabe montar o motor Na hora que eu cheguei aqui, galera Que eu vim aqui Eu fiquei fazendo comando Eu vim aqui A moto tava montada Eu tinha montado tudo já Então eu ia desmontar o motor Pra poder Começar a montar tudo de novo Então a gente tinha feito A gente tinha dado pistão pra ele Com os anel Tudo Já cascava feita Ele já tinha fechado Já fechou o cabeçote Já montou tudo, galera Então Infelizmente Ele não teve A filmagem Da montagem da parcinha Mas aí Como vocês sabem É um pouquinho de incêndio No momento Tateado Num alto Você vê que ele tem as flecas Você vê que ele tem jateado Vou mostrar aqui Opa O que pode ser ele não Ele é fraco, irmão Ah, é nada Aí morreu Bateria fraca, galera Não liga o flash Olha o KS Aí fodeu Não precisa ligar o flash não Fica muito puro, meu irmão Ó O cliente aí Capou de comprar um KS novo aí Ó KS Então agora a gente vai ligar E tá acelerado Até o momento Que a bateria já acaba Já tá de noite já Porque A gente fez isso Ando atrasado Vamos salvar Tira de lá Tira de lá Vou mostrar um caminho É a moto aí, irmão É a moto, caralho Pinto Pinto Deixa eu pavar Olha o que eu faço aqui Aqui, ó Aqui, ó É isso A gente vai ter que finalizar o pinto Quando começou não vai finalizar Eu não ia montar esse pinto não, vai Já tinha feito a verdura, galera Não pode Aí quando ele vai pra lá Já vamos falar do meu Instagram, ó Ó, galera Segue lá, ó Motorzão Underline Brasil Aí sim Aí sim, ó Segue lá, Junior Andrade Várias novidades que também dá autogiro, ó Aí ele vem aí, ó Não esquece de seguir lá, hein, ó Depois vai me matar, mas não dá nada Segue lá Motorzão Underline Brasil Aí vindo aí, ó Pagar nos arenas Aqui, agora eu tô de freio, hein Ah, moleque, que derra, ó Aí, galera, ó Filézinho 190 Tacado no vinagre, aí Montado pelo Junior Maceió, aí, moleque, ó Aí, quando chegar aí vai montar vários motores, hein Aí tá ficando bom, hein Falando pra ele não passar a receita, não Porque esse não aí, bagulho, tá louco Pode encostar lá que a gente monta Beleza? Até o próximo vídeo aí E xinga ele lá Porque ele que não Não esperou pra gravar aí o vídeo aí Montou já, nem esperou eu Falou Tchau, tchau 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 Tchau